Música Já já você passa o detalhe, Rafa, vamos pra falta primeiro aqui, Lohan vai mandar a bola pra área, olha o motoclube, o desvio pro gol, gol! Vamos ver a cobrança desse lateral ali, Lohan, ajeitada, a bola pro Valber na área, ele manda pro meio, vitinho, gol! Música Olha o capitão do time ali, o Lohan, tá autorizado. Vai com a canhotinha, colocado, bem posicionado, Artes, fez firme defesa. Deixa eu passar a bola ali o Galego, ela chega no Marcos Paulo, vai se projetando lá do outro lado, pra buscar a linha de fundo, Lohan, lá vem cruzamento na área, fura Vinicius, olha a sobra! Bate o Curubi! No lance, mas a bola ainda é do Moto, Lohan, Lohan vai partir pra cima do Pablo, ele vai no fundo, tenta o drible, passou, entrou na área, cruzou de pé, trocado do outro lado, vem de primeira bola, bate! Bate do Paquetá! As vezes joga mal por falta de tempo, de entrosamento, por falta de talento, talvez, mas não é o caso desse Fortaleza, acho que o seu recado foi muito bem dado, e o Lúcio Flávio tá aí, já é o artilheiro isolado do time. Olha o cruzamento do Lohan, se enrolou o Ligiano, e o Marco tem escoteio. É um drama, né, você tem o Remo, em vários momentos, defendendo com menos três homens ou quatro, se o Edgar não voltar muito pra ajudar. Que bola do Alex Henrique pro Lohan, foi do fundo pra cruzar! E aí o Léo Rosa cortou. Jáquera! Léo Rosa cortou. 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 torcedor que é pressa no torcedor do motoclube tá ansioso né chegou bem o loran tocou com o paquetá cabe o tiro vem a batida missão pelo altíssimo nível da transmissão e que o seu gogó se tá demais vídeo e olha que ele tá falando que a voz dele tá ruim imagina se tivesse boa gente pedro e rico lá não estou em turista assistindo e torcendo para o csa do corinthians e do danúbio tem habilidade o jefferson cortou para o meio brigou pela posse de bola foi desarmado loran o luiz e aí Se inscreva no canal Andou lá do outro lado, brigando pela bola, o Jefferson, Wesley foi pro chão, o árbitro não deu nada não, hein? Tirou o Lohan, e o contra-ataque para o moto, olha o espaço aí. João Schmidt, Neilton, bateu na bola ali o Lohan, e lá atrás o André, fica em Teresina. Olha a roubada de bola do Lohan, está espertíssimo, Pablo, pé de aproximação, vida está difícil para o Fortaleza, rola para o Everton, bem o Lohan, só na bola. Desespero, tricolor, Felipe erra o passe, Lohan toma nele no contra-ataque, o moto puro pode matar o jogo, olha o Vitinho lá do outro lado, disparando. Lohan vai carregando, ele vai apostando, corrida, chega o Marinton, vejo, se manda para a lateral. Lohan vai carregando, chega o Marinton, vejo, se manda para a lateral. Olha o lançamento aí do Uchoa, tirou de cabeça o Lohan, Felipe Dias, pegou. Gabriel Pereira, Gaston, joga para a área, sobe bem o Lohan. Tony Galego. Tchau. 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 lá do Burgos melhor pro Lohan faz a proteção Burgos 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 Amém.